Olá, queridinho! Andy, queridinho, top das galáxias. Valeu que foi isso. Andy, queridinho, top das galáxias. Nesse estatu em bolê foi tudo. Meu amor, tudo bom com você? Como é que você tá? Tá tudo bom? Como é que tá a família? Me conta. E hoje é mais um vídeo de desafio. Eu tô cheio de desafio pra cumprir pra vocês. Vocês estão mandando vários. E eu anoto tudo, as ideias mais legais. Eu tô anotando tudo aqui no meu planner. E hoje eu resolvi fazer o 24 horas comendo doce. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se no final do dia eu vou tá bem. Nós vamos fazer o dia inteiro, né? Agora eu vou tomar o café da manhã, eu vou fazer. Eu tava pensando aqui, eu quero fazer uma coisa assim mais otimizada. Claro que eu vou comprar alguma coisa doce e tal. Mas hoje eu resolvi fazer pela manhã Uma tapioca com Nutella e banana Que é tipo uma sobremesa doce que a gente compra em restaurantes. Só que, meu amor, vou fazer em casa pra comer mais alguma grana, óbvio. Então eu vou mostrar pra vocês. Aproveita pra aprender. Não tem muita dificuldade. É muito fácil fazer a tapioca. É só fazer a tapioca como se fosse uma panqueca. Colocar no saladé e cortar a banana e botar. Pronto. Tá pronto. E uma bicha dessa, acho que comprando fora dessa, custa mais de 10 reais. Então mix, né? Nosso bolso agradece. Então eu vou fazer, mostrar pra vocês. E já vou tomar meu café da manhã, organizar umas coisas e partir pra academia. Porque nós temos que compensar o que nós comemos. Porque, minha amiga, ultimamente eu tô malhando pra comer. Literalmente. Eu vou tomar meu café da manhã. Eu vou tomar meu café da manhã. Eu vou tomar meu café da manhã. Olha a cara disso. Meu irmão, deve estar uma delícia. Faz tanto tempo que eu não como Nutella. Uma ótima opção pra doce, né não? Tá aqui. Nutellinha. Tapioquinha doce. Vamos ver se é boa mesmo. Com certeza, né? Porque eu não sou a, tipo, aveciada e Nutella. Mas eu consigo reconhecer que Nutella é bom. Fica bom, né? Eu nunca tinha feito antes. Quando meu marido chegou aqui com essa Nutella, eu falei, amor, tu tá bem. Como é que tu aparece com a Nutella desse tamanho? Ele tá bem pra almoção. Esse dia meu marido chegou com tanta coisa aqui. Tipo, que eu gosto de comprar. Eu compro pouco, mas eu compro. Tipo, é... Huffle, Doritos. Sabe essas coisas? Quem não presta que não gosta de comer? Pois é, às vezes na tarde eu pego alguma coisa assim pra assistir Netflix, ouvir que comer, sabe? Ele trouxe um monte, um monte. E eu disse, meu filho, o que é que você tá querendo com isso? O rei trouxe. Nutella é uma facada, né? Como é que pode? Muito caro. Vai, é bom. O bom tapioca que você consegue fazer muita coisa. Desde uma coisa salgada, ovo, queijo, carnes, até coisas doces. Pode ser Nutella, mas pode ser uma geleia, pode ser uma goiapada, um doce, uma coisa assim, sabe? Combina com muita coisa. Tapioca é vida. Tchau! Tchau! Música Cheguei na academia e agora eu vou fazer o almoço. Eu quero comer um pouco da torta de limão, torta não, da mousse de limão que eu fiz. Só que pra não ficar, almoçar só a torta de limão, eu vou fazer um bolinho de micro-ondas, que ele é fit e que ele é doce pra comer junto e eu vou ensinar pra vocês também. Então bora aprender. Depois que a gente almoçar, vou tomar banho, vou fazer uma maquiagem, porque gente, a Ruby Rose tá no Black Friday, claro, que eu vou fazer uma maquiagem usando vários produtos que estarão no Black Friday de dica pra vocês. Então continua aí, que nós teremos uma maquiagem muitas lindas com produtos Ruby Rose com desconto nesse tutorial, nesse vídeo de hoje. Então bora lá! Agora eu vou falar pra vocês os ingredientes que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar uma banana madura amassada, uma colher de sopa de fermento, um ovo, duas colheres de farinha de aveia, uma colher rasa de chia ou de linhaça, aí eu vou botar chocolate 50%, uma colher de óleo de coco e você pode colocar açúcar, mas eu escolhi colocar oito gotinhas de estépia pra ficar mais saudável, mas ele vai ficar doce. Então eu vou botar tudo aqui dentro e misturar, depois eu coloco nas forminhas e coloco no micro-ondas na potência alta de dois a três minutos. Então bora lá misturar isso tudo aqui. Eu sempre começo pelo ovo, porque caso esteja estragado, eu não, assim, não danifico a receita, né? Eu vou botar tudo aqui. E aí eu vou colocar dentro das forminhas. Eu não sei quantos bolinhos vão dar, mas eu vou botar tudo. E também vou colocar um pedaço de chocolate dentro pra ficar os recheios. Aí você coloca. Ó, vai dar quatro bolinhos. Aí eu vou botar um pedacinho de chocolate aqui dentro. De cada um, no meio, assim, ó. Esse chocolate aqui é 80%, mas você pode botar um chocolate mais gordo, se você quiser. Pronto, agora é só botar no micro-ondas em potência alta de dois a três minutinhos e pronto. Tá, aqui o mousse do limão que eu fiz. Vai botar no prato. Não tá bonito, mas tá gostoso. Isso é o que importa. Aí agora faltou só botar o bolinho. Fica bonitinho, né? Olha. Você pode servir ele assim ou ele deitadinho. Eu acho mais bonitinho deitadinho assim. Eu vou deixar isso aqui pra Ita, quando ir lá acordar. Então esse vai ser meu almoço. Eu vou comer assistindo. Aí depois que eu comer, eu preciso esperar uns minutinhos. E vou tomar a bola e organizar a minha vida, que eu tenho muita cor pra fazer. Olha o chocolate. Derretido, tá vendo? Já tomei um banho, troquei a roupa, tô cheirosinha. Trouxe Itam pra cá pra ficar aqui, enquanto eu faço a maquiagem bem linda. E eu já saperei tudo aqui na penteadeira pra mostrar pra vocês. E, gente, tem muita coisa que vai entrar no Black Friday da Ruby Rose. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vocês já vão lá. E lembrando que mesmo as coisas que já estão com desconto no site, você pode usar o meu código de desconto e ganhar mais 5% de desconto mix. Então não perde tempo. Clica no link e quando você estiver fazendo suas comprinhas, você coloca o cupom de desconto hashtag UrsulaAndres. Porque daí, além dos descontos normais do Black Friday ou qualquer outro que tiver no site, você ganha mais desconto usando o meu código. Então não esquece de usar o código na hora de finalizar a compra. E vamos lá. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas. E olha só os brinquinhos que eu comprei. E como se fosse uma linha dos... Estou usando o osso. Eu gosto de organizar tudo antes de começar a maquiagem. Aqui são os itens que eu vou usar. Ó, esses produtos todos vão estar no Black Friday. Água thermal com cheiro ou sem cheiro. Os dois sabonetes em mousse. Tem o Frutas Vermelhas e tem esse, que é o Nuvem de Algodão. O tônico que eu gosto de usar sempre antes de fazer a maquiagem. Mas você usa também na rotina de cuidar-se com a pele, à noite ou durante o dia. O... Olha isso, o tanto já que eu usei. O demaquilante bifásico também, que é o novo amorzinho, né? Da Ruby. Ele também vai estar no Black Friday. Olha só o tanto que eu já usei. É muito bom. Esse meu queridinho aqui, o Magic Fix, também vai estar no Black Friday. A base vai estar com preço muito bom. O... Esse produto aqui, que é o de esconder os poros. Também vai estar o Primer. Aquele kit de sobrancelhas, que é amorzinho, que todo mundo ama, vai estar. Enfim, entre aí no site pra vocês conferirem tudo. E eu vou começar a maquiagem. Então bora lá. Né, mix? Olha só, eu tô assim derrotada, mas daqui a pouco não vai ficar linda. Depois que você lava seu rosto, né? Você pode usar essa moussezinha aqui. Essa daqui é o... Não vem de algodão. Tem um cheiro maravilhoso. Lembra cheirinho de bebê. Então você lava o rosto com ela. Depois a gente já vem com o tônico. Então o tônico serve pra deixar os poros mais limpos, a pele mais linda, hidratada, regular o pH. E é sempre importante usar. Então a gente aplica o tônico em todo o rosto com algodãozinho. E logo em seguida eu venho com água termal e espero ela secar. Depois eu venho com renova, passo no rosto todo, que ele é um anti-age muito top, super hidratante. Aí eu já venho contornando as sobrancelhas. Eu uso aqueles dois tonzinhos e esse é um dos meus produtos favoritos pra corretir as sobrancelhas. Depois eu pego o Magic Fix e essa paletinha de corretivos pra aplicar corretivo no rosto. Eu pego o verde e coloco nas manchinhas vermelhas e pego um corretivo mais clarinho pra fazer o recorte da sobrancelha e neutralizar a pálpebra pra gente poder fazer a aplicação das sombras, pra elas pigmentarem. Eu começo usando esse blush dessa paleta. Essa paleta é muito boa. Ela é bem completa. Tem blush, iluminador, contorno, corretivos, sombras. Eu amo ela. Vou deixar todos os itens que eu tô usando aqui na descrição do vídeo. Aí depois eu pego aquele outro blush, que ele é um pouco mais rosado, e aplico novamente no restante da pálpebra. Pego um marronzinho, que ela é tipo um grafite, e escureço o cantinho externo do olho. Depois eu venho com o corretivo dessa paleta e faço aquele recorte que a gente vai dar uma iluminada nesse cantinho interno. Então a gente faz um semi-cut no início do olho e vai esfumando com o dedo pra transição ficar bonita. E depois eu venho com esse iluminador líquido da Ruby, passo nesse cantinho e esfumo com o dedo. E depois que a gente faz isso, a gente vem com o Magic Fix, que ele serve também pra pigmentar melhor pigmentos, glitters e etc. Então eu aplico na pálpebra, pra ele potencializar o glitter, e venho dando batidinhas com esse glitter. Ele é furta-cor e deixa um efeito lindo na maquiagem. Aí eu faço isso nos dois olhos, com muito cuidado, aplicando bem direitinho pra ficar no canto certo. E depois eu venho fazendo um delineado. Eu faço um delineado normal, sem gatinho, sem nada, só pra escurecer mesmo a raiz dos cílios. Depois eu venho com esse lápis preto da Ruby, que é maravilhoso, e passo em cima por dentro. Máscara de cílios, essa máscara é nova e ela é top. Aí eu já venho com os cílios postiços, coloco e vamos para a pele. Primeiro eu passo o primer, esse primer ele disfarça os poros, aí depois eu venho passando a base, eu misturo o Magic Fix na base. Eu gosto muito, porque potencializa ainda mais a base e deixa o acabamento bem mais bonito. Então eu gosto muito. E essa base, ela tem aquela cobertura rebocando do jeito que eu gosto. É uma das minhas bases favoritas da vida e ela vai estar com preço muito top no Black Friday. Então, primeiro eu misturo os itens, aplico com um pincelzinho língua de gado, e depois eu venho esfumando com a esponjinha de esfumar. Essa esponjinha que todo mundo conhece e gosta. Aí é bem simples, você umedece a esponjinha e depois você usa, porque aí ela não vai sugar o produto e vai fazer render mais, sabe? Aí eu dou batidinhas até esfumar tudo por completo. Aí agora a gente vai fazer o contorno com corretivo, daquela mesma paleta de corretivos. Aí eu faço a aplicação naqueles cantos que a gente tem que escurecer. Têmpora, testa, maxilar e nariz. Aí depois que eu aplico o corretivo em todo o rosto, eu venho esfumando com outra esponjinha umedecida. E, cara, é vida fazer maquiagem com contorno em creme também, gente. O efeito fica muito mais bonito, mais profissional. Claro que você pode optar por fazer só em pó, mas eu particularmente adoro. Sempre que eu quero uma vibe assim do make mais cara de profissional, eu faço, porque fica muito lindo. Aí agora eu venho com os pós. Eu uso quatro pós, eu uso o clarinho. Esse outro que é do tom da minha pele, misturo dois escuros. Aí o clarinho eu aplico embaixo pra iluminar. O que é do tom da minha pele, eu aplico no rosto todo e aqueles outros dois eu passo por cima dos contornos que a gente fez, os contornos em creme. Aí deixa a pele bem bonita. Eu amo demais aplicar. E essa paleta, ela é top, ela é profissional, da Ruby. E ela é fantástica, é uma paleta que todo mundo tem que ter. Aí eu venho com um pincelzinho gordinho, eu tiro o excesso de pó abaixo dos olhos. Vocês podem ver que já deixam a pele bem iluminada. Aí eu finalizo o contorno do nariz em pó também. Passo água termal no rosto, faz com que a maquiagem fique melhor e ela fica com um acabamento bem bonito também. Aí depois eu venho secando com um papelzinho, gente, porque eu não dei o like. Eu preciso arrumar um like na minha vida. Então depois que seca, a gente vai finalizar. Aí eu aplico esse blushzinho, que ele é como se fosse um tonzinho assim de saúde, sabronzeada. Eu adoro. Essa paletinha também é nova. Aí eu venho com aquele mesmo iluminador em creme e aplico nos cantos estratégicos do rosto. É acima da têmpora, em cima dos lábios, nariz. Aí eu venho esfumando com um pincelzinho e esse ainda é fantástico, gente. Aí como eu quero intensificar, eu aplico esses outros dois aí também, que é uma paletinha nova da Ruby. Aí poto água termal no pincel e depois eu venho com o iluminador. E olha isso, gente. Esse truque é muito babado. Sempre deixa o iluminador mais potente. E você pode usar também em sombras, sabe? Eu me desci o pincel pra aplicar sombras. Também deixa muito potente. Batom 264. Aí eu venho com esse batonzinho, aplico em todos os lábios. Eu fiz a maquiagem pra ficar tom sobre tom, sabe? Uma coisa delicada, mas super usável. Tanto de dia quanto de noite. E ficou um delicado moderno, porque o esfumado ficou muito bonito. E a composição, né? Da pele, do esfumado, do glitter, dos lábios, fica muito lindo. Aí eu faço o contorno dos lábios, deixando ele um pouco maior pra ficar mais bonito. E esse batom é muito bom. Ele é mate, então seca super rápido. Aí agora eu venho finalizando a parte de baixo dos olhos. Eu venho com o laves beige, aplico na linha d'água pra deixar meu olho mais aberto. Eu tenho o olho pequenininho. Esse é um truque muito bom. Aí depois eu venho com aquele mesmo lápis preto que a gente passou por dentro do olho. Embaixo. Aí ele é muito top, gente. Aí depois eu venho com os dois blushes que eu usei e esfumo a parte de baixo dos olhos. Aí é bem simples. Você pega um pincelzinho menor e vai esfumando, esfumando, esfumando. Esse detalhe é muito bom, gente. Porque deixa o olho ainda mais bonito, mais profissional, mais incrível. E olha só o resultado final. Agora nós vamos finalizar o resto das coisas, né? Porque só maquiagem não folga, não. E olha só. Depois do cabelo pronto, eu vou mostrar pra vocês agora como eu fiz esse cabelo. Mas olha só. Massa, né? Gostar. A maquiagem tá terminada. Agora eu tô arrumando o cabelo. Minha gente, porque cabelo... Ó, a maquiagem pode ser linda. Se o cabelo não tiver bom, meu amor, sinto muito. Mas foi o mesmo que nada o trabalho. Então eu tô terminando de fazer Babyliss. O meu Babyliss maravilhoso, que eu adoro. Que é o da Irresistible Me. Que é esse que troca o... Esse negócio preto dele, né? Vou mostrar pra vocês já até o resultado final. Estúpido. E olha só o resultado final da maquiagem, gente. Espero que vocês tenham gostado. Geralmente eu posto vários tutoriais de maquiagem, coisinhas de make lá no meu Instagram. Então me segue lá, urslanderspwf. Segue também a Ruby Rose pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades e promoções. Eu vou deixar aqui também na tela e na descrição do vídeo. Tudo que eu usei vai estar listado aqui embaixo. Inclusive os produtos que estão no Black Friday. Então aproveita, não esquece de usar o código de desconto hashtag urslanderspwf, tá bom? Então é isso, gente, maravilhosas e lindas. Vamos continuar com o vídeo de hoje. Vamos ver qual será o nosso lancinho doce, né? Então bora lá. Gente, eu saí, fui comprar umas coisas pra comer agora e comer mais tarde. Eu vou fazer pastel com a minha Julieta. Também comprei bolos pra gente comer amanhã, né, Mix? Então vou fazer o pastelzinho, vou mostrar pra vocês. Vou fazer na Air Fry. E é muito fácil de fazer. Vocês vão adorar. Comprei a massa de pastel. Aquela massa tradicional. Comprei pão pra fazer outro dia. E peguei esse bolo aqui, que ele é um bolo de banana com canela. Muito bom fit. A casquinha crocante. Ele é doce também, só que ele é mais fit. Muito bom. E eu peguei esse aqui, que é um bolo pudim delicioso. Esses dois aqui são lá da Grif Confeitaria. E eu amo. Toda semana eu tô lá, gente, comendo coisa de lá, porque é maravilhoso. Mas agora nós vamos jantar pastel, meu amor. Então bora pra receita. Pronto, tá aqui. Vou começar a fazer. Eu vou usar leite condensado. Ou melhor, doce de leite e Nutella. E pra aí, então, vou fazer de queijo normal. Aí é só pegar a massa de pastel. Fazer um. É bem simples. Você tira o plástico. Aí deixa assim, ó. Aí coloca o queijo. Eu vou fazer a dita logo. Eu vou botar dois tipos de queijo, porque o mussarela ele derrete muito. Aí, às vezes, não dá pra sentir muito, né? Como se fosse pastel de vento. Aí eu vou botar mussarela e vou botar queijo coalho. E daí fica melhor. Aí eu vou botar um pouquinho de orégano. Aí fecha. Pega um garfo e amassa as pontas. Aí deixa aqui. Aí depois pincela com azeite e bota na eco-fry. Vamos pra outra. E pra fazer a minha, eu vou pegar a Nutella. E já vou pôr leite condensado. Vou botar um queijo também, porque não sobra igual a nada. E pronto. Fecha do mesmo jeito da outra. Aí agora é só tirar esse plásticozinho, ó. Aí pincela com azeite. E coloca na airfryer por mais ou menos 20 minutos a 180 graus. Pronto. Acabei de tirar a airfryer, ó como ficou. Super crocante, tá vendo? Aí é só botar no pratinho e botar água lá embaixo. Meu amor, esse aqui é o meu. E aqui é o deita. Delícia. Pasta doce é bom demais, né não? Por que aqui no plástico é bom? Tiba, o que engorda, irmão. Por que? Quem sabe o que isso significa? Comenta aqui pra mim, que eu quero saber. Dorameira vai saber. Passou toda dorameira agora, meu amor. Bom dia, gente. Acordei. Vamos agora tomar café da manhã. Vou pegar aqueles bolos lá que eu comprei. Vou pegar o de putinho, muitos pãos. E nós vamos achar ele com... Um iogurte? Eita, menina. Minha gente, esse desafio, ele é bom. Mas é em junho pra caralho. Ai, meu Deus, não posso falar a palavra ou não. Às vezes o povo fica falando, eu sou tão evangélico, eu sou tão evangélico. Cara, o povo pensa que a gente não faz as coisas erradas, porque a gente tá evangélico. Quer dizer que nós somos perfeitos. O povo julga tanto, né? Enfim. Deixa eu ficar calada, porque senão vamos falar mais ainda. Pronto. Eu vou comer aqui, eu vou partir o bolo, né? Olha ele aqui. Tá aqui, ó. Comer. Vocês não tem noção de como as coladas grifes são maravilhosas. Eu faço toda propaganda que vocês dizem quando vierem pra minha cidade, vocês vão conhecer essa confeitaria. Mas eles são muito criativos, eles sempre lançam coisas novas, eu amo. Por isso que eu venho lá. Bebeu o leite? Vem. Quer dar um oi? Pasta o tiaz? Diga oi tiaz, tudo bom? Quer bolo? É, vamos abrir. Quer bolo? Não? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta, me diz se vocês gostaram da maquiagem que eu fiz. Me fala se você gostou do desafio, se você tem sugestão de desafios novos. Tem vários pra eu gravar esses dias. Eu sou super animada pra gravar desafios, porque eu amo ver como vai ser, sabe? E é isso, eu vou falando por aqui, gente. Eu vou falar isso umas três vezes, não é verdade? Mas tudo bem, nós é assim mesmo. Vai lá no Instagram e me siga em Ursula, onde é esse PWF. Não esquece de aproveitar o Black Friday da Ruby Rose. Eu amo Ruby Rose. Tipo, a maioria das cores que eu tenho na minha pedidora são dessa marca, porque elas são fabulosas. Todas as diquinhas e coisas que vocês precisam saber vão estar na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então clica em mostrar mais, porque sempre tem muito mais pra vocês verem de informações. E é isso. Super beijo, fiquem com Deus, até a próxima e... Bye, dá tchau. Bye. Bye. Assim, um beijo assim, ó. Mua. 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 É lindo, né?